O governador do Paraná chegou em Francisco Beltrão perto das 5 horas da tarde da quinta-feira. Ele era guardado por diversas lideranças militares e estaduais na sede do 21º Batalhão para inauguração da nova estrutura. O primeiro ato foi o descerramento da placa inaugural do prédio, que começou a ser construído em 2019. Ele tem 1.500 metros quadrados e abriga toda a parte administrativa do batalhão, com os setores de planejamento, logística e investigação, além do comando e subcomando do batalhão. A nova sede fica no mesmo terreno em que funcionava o comando do batalhão na mesma estrutura da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Pato Branco, que deixou de pertencer em 2010. Não tínhamos as construções, não tinha edificação de um batalhão de polícia militar, o que é bem diferente. Então, para nós, vai melhorar a nossa qualidade de atendimento ao serviço da população. Durante a coletiva de imprensa, o governador falou dos investimentos em todos os setores do Estado. São conquistas importantes, conquistas para infraestrutura, conquistas que vão ajudar a diminuir os acidentes de trânsito, que vai levar mais segurança, que vai melhorar o escoamento da nossa safra, e também na área de segurança com esse batalhão, porque essa infraestrutura automaticamente vai ficar à disposição da população, dando mais qualidade de trabalho para a nossa polícia militar. Após a inauguração, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior seguiu para visitas a obras aqui de Francisco Beltrão, a exemplo do contorno que está sendo construído e a rodoviária municipal que já foi entregue com recursos do governo do Estado. Durante a visita a Francisco Beltrão, o governador também liberou recursos para o Terra Nossa, aqui do município. O convênio, no valor de seis milhões de reais para a pavimentação do bairro, também foi assinado na tarde desta quinta-feira. Estamos muito felizes e logo devemos estar recebendo aqui o governo do Estado. e logo devemos estar recebendo aqui o governo do Estado.